Está difícil Deus O desespero quer tomar conta do meu coração Eu quero acreditar Mas quando olho para o vento Fico a duvidar Será que eu vou chegar? Será que eu vou chegar? E por isso estou aqui E vem para te pedir Eu não quero duvidar Então me ajuda a confiar Então ouço a tua voz me dizer Segura na minha mão Diz o Senhor Confia só em mim O vento eu faço Acalmar Sou dono desse mar E por isso estou aqui E vem para te pedir Eu não quero duvidar Então me ajuda a confiar Então ouço a tua voz me dizer Segura na minha mão Diz o Senhor Confia só em mim O vento eu faço Acalmar Sou dono desse mar Sou dono desse mar Não olha pro vento Não olha pro vento Só olha pra mim Não olha pro mar Só confia em mim Eu não te abandono Jamais te deixei Se você tem medo Se você tem medo Eu sou o teu bem Essa canção foi uma oração E uma resposta de Deus Pra minha vida Quando o mar Quando o mar dizia ao contrário A voz suave do Espírito Santo E veio e disse Confia em mim Eu vou fazer você chegar do outro lado Somente me dê a sua mão E diga eu confio Porque eu estou cuidando de você Aleluia Oh glória Me dê sua mão Confia em mim Aleluia Não vai naufragar Eu estou aqui Se eu te chamei Eu cuido de ti Sou dono desse mar E ele te diz Me dê sua mão Confia em mim Confia em mim Não vai naufragar Confia em mim Confia em mim Eu estou aqui Se eu te chamei Eu cuido de ti Sou dono desse mar Me deixo a mão, confia em mim Não vá naufragar, eu estou aqui Se eu te chamei, eu cuido de ti Sou dono desse mar Sou dono desse mar Sou dono desse mar Sou dono desse mar Segura a minha mão, diz o Senhor Confia só em mim O vento faz-me acalmar Sou doido nesse mar O vento faz-me acalmar